Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Goin Medieval e enfim, terminaram aqui, no último dia do outono eles conseguiram finalizar aqui o fosso que eu fiz aqui em volta da base eu já mandei aqui a Ana construir algumas armadilhas aqui, eu quero fazer um teste aqui de entrada aqui na base para isso eu preciso ainda finalizar as minhas roupas que eu acho que eu não terminei ainda deixa eu ver como é que está aqui as roupas, ainda falta uma, duas, três, falta três roupas de inverno ainda quem está fabricando no momento é o Gabriel e o Chumo, dois estão na fabricação eu vou fazer o seguinte, enquanto eles vão fazendo isso, deixa eu colocar aqui eles dois, os dois certo, eu tenho comida, deixa eu ver como é que está o alimento aqui, eu tenho 52 refeições prontas como é que estão minhas bebidas? aqui é só a alimentação, não mostra as bebidas, aqui bebidas né? Não, não mostra as bebidas what? Deixa eu ver se eu virar aqui comida? Ué, não mostra as bebidas, é porque eu não tenho? Será? tenho 10 ok, tá e o inverno está chegando, né? Amanhã é inverno o Chumo tem que terminar aqui logo essas vestes aqui porque essa galera precisa se equipar contra o frio aí ah tá, parou aqui porque... não, tá certo mandei fazer uma mais aqui é, tá certo, é isso mesmo vamos ver se produziu mais uma aqui nesse meio tempo, não, ainda não e essa daqui é razoável, né? Essa roupa aqui não está legal essa aqui essa aqui já é resistente, essas duas, ó já estão dando menos 19 na temperatura mínima já faz uma baita diferença tem pesquisa disponível, vamos dar uma olhada eu já fiz a pesquisa da olaria né? E agora talvez preservação de alimentos eu vou fazer só porque eu quero ir pra culinária né? Mas a preservação de alimentos vai liberar ali pra gente o defumador né? Pra fazer carne defumada aí eu já posso começar a caçar de vez e colocar carne pra defumar vamos desbloquear aqui tá? Esse inverno aqui não vai ter carne pra... pra... deixa eu ver se tem algum bicho ah, tem aí alguma coisa tem uns veados ali, dá pra caçar até então vamos fazer um defumador aqui e mandar caçar esses bichos aqui, vamos lá caça aqui os veados vamos fazer alguns defumadores pra iniciar esse processo aí plantar eles não vão plantar nada, né? deixa eu até excluir aqui a área de plantação pode excluir tudo é porque eles não vão plantar, mano, não adianta excluir, pode excluir, eles só plantam conforme a estação do ano pode excluir tudo aqui isso aqui parou o crescimento, né? tá brotando ali, mas temperatura muito baixa tá interrompido crescimento, vamos lá então vamos colocar aqui alguns... vou colocar desse lado aqui, ó, os defumadores começar a preparar uma... um ranguinho aqui da hora vou fazer dois defumadores aqui lá de fora aí, perfeito e as olarias vamos lá, vamos começar a brincar com as olarias porque durante o inverno como eles vão ficar sem muita coisa pra fazer eu vou começar a fazer os tijolos agora no inverno então vamos providenciar aqui eu vou deixar uma área aqui de cinco aqui na frente igual eu acabei de fazer mas o ideal seria que eu já fizesse de tijolos, né? então eu vou deixar cinco aqui de tamanho e vou trabalhar com várias olarias uma, duas, três quatro, cinco aí dois três quatro cinco seis sete oito nove dez caramba, hein? tô um pouquinho ali no canto ali talvez mais dez ó dois três quatro cinco seis sete oito nove dez eita, aí sim, hein? aí sim, lembrando que a olaria ela produz muito calor tá? ela produz mais calor do que a do que os braseiros aqui o braseiro produz mil e oitocentos mas ele produz mil e oitocentos o tempo inteiro tá? a olaria, se não me engano ela produz dois mil e quinhentos mas não é o tempo todo tá? é só quando ela tá funcionando ó por exemplo a emissão de calor da tocha é de cento e cinquenta e assim vai tá? então eu preciso também fazer os meus templos, né? preciso começar a pensar já nessa parte aí então eles vão construir ali a Ana o que ela tá aprontando? que ela não tá construindo ali ela tá com prioridade da caça ela foi caçar uuuh chegou o inverno haha até que enfim vamos lá vamos brincar aqui de inverno agora é porque ela tá indo caçar eu acho que por isso que ela tá tá demorando tanto pra fazer as construções não tem mais muito bicho aqui não só tinha acho que esses aí mesmo pesquisa disponível qual vai ser a próxima? estandartes? não acumula mais um pouco aí que eu quero ir pra fundição pra começar a fazer meu próprio ferro né? cortes de bloco de pedra depois a gente faz também não tem problema a gente vai focar nos tijolos de esse aqui fugiu ah tá por aqui tem caminho pra fugir beleza vamos já tá caçando tá vou fazer o seguinte eu vou tirar a caça dela porque ela já ela já tem pontos o suficiente pra usar o arco longo e aí pra você upar a habilidade de 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 range né? pra usar arcos pra conseguir usar arco longo os outros colonos você precisa usar o arco curto e fazer caça né? ou então as batalhas né? aí fica a seu critério aí deixa eu colocar aqui pra escavar mais esse pouco aqui ó verdade até aqui armadilhas estão todas prontas eu não sei exatamente qual que é a força dessas armadilhas mas eu acredito que elas não sejam tão fortes não ó o frio tá chegando hein? como é que tá essa produção aí? opa falta só uma ih cara fez razoável também razoável dá menos 18 de isolamento térmico beleza acho que eu acabei de completar todas as conquistas do jogo aí acabei de completar faltava só caçar 20 veadas acabei de concluir então já platinei o jogo já um pouco mais aí de 20 horas de jogo aí já pôs aqui platinar eita onda de frio no inverno bora que bora ixi maria ixi vai ficar uns menos 36 pelo menos aí meia noite vai vai esfriar viu? se prepara deixa eu ver como é que tá aqui meu estoque desce aqui meu estoque tá cheio beleza tem bastante comida tem bastante comida produzida como é que tá aqui a produção de bebida também tá ok tem 8 mas podia ter mais né? tem 2 é responsável na culinária é que eu tô mandando eles fazer o fosso aqui ó pra gente ter um ó isso aqui é o que eu falei pra vocês a respeito do dos minérios quebrarem tá? quando eles escavarem esse bloco aqui o que tá aqui em cima vai cair lá embaixo inclusive é uma roupa quente aqui isso aqui eu deveria carregar pra dentro de casa né? não sei porque tá lá fora ixi maria 8 da noite tá esfriando pra caramba faz o seguinte pega isso aqui e leva pra dentro né? pra não cair no buraco aí porque senão ele ia cair no buraco lá e ia perder ixi o João ficou inconsciente a porta aqui mano tá aberto ô João desculpa não foi sem querer mano aí desconstrui essa porta aí faz outra faz direito agora a porta tava de lado aí Ana rápido ela já tá vindo já eu acho não tá não prioriza aqui vamos lá as fornárias estão começando a ficar prontas vamos iniciar aqui o processo aqui de produção de tijolos como é que funciona? eles pegam você coloca aqui pra produzir os tijolos de barro ele precisa ele mostra ali a quantidade que ele precisa ele precisa de 20 de barro e 10 combustíveis tá? esse combustível é claro que pode ser os gravetos não precisa ser madeira e nem o carvão eu tenho que produzir carvão? o carvão se eu não me engano ele é obrigatório é... lá na frente mas por enquanto eu não preciso produzir não eu não sei bem se ele é obrigatório na parte da fundição acredito que não mas por enquanto não por enquanto eu vou produzir aqui até ter 300 ele produz de 20 em 20 se ele produz de 20 em 20 eu tenho 20 holarias vão até 100 né deveria ser mas deixa 300 300 tá um número eita pô o que aconteceu aqui? aqui até ter beleza até ter 300 e aí eu vou configurando já tá já tá alguém tava esperando aqui pra trazer recurso já já alguém vem trazer continuar piolo até ter 300 se você não sabe se ainda foi feito alguma tarefa pra construção ela fica com essa bolinha preta aqui em cima quando tem tarefa aguardando pra ser concluída tá? se ela não tiver nada em cima igual essas aqui é porque eu ainda não determinei que fosse feito nada nela até ter 300 também beleza tá todo mundo com roupa de frio já né deixa eu ver ok todo mundo com roupa de verde pena que essas duas aqui não ficaram legal né a única que ficou boa foram essas três aqui ó que é resistente né tem essa essa faixinha vermelha embaixo ali e também fazer uns gorrinhos de frio né que a gente perdão a gente tá no início do inverno deixa eu ver aqui os gorros aqui como é que tá a produção dá pra fazer dois gorros que aí deixa sempre um pronto aí até porque tem um no chão em algum lugar que deve tá meio bugado aí vamos liberar aqui pra pegar esses itens aqui estão terminando o fosso que é isso? os bichos passando por cima da armadilha que doideira nossa agora a visão ficou ruim estamos no meio da onda de frio tinha esquecido podeões passando fome e os veados ficaram presos aqui dentro com os animais a armadilha falha direto né tava reparando tem um monte de coisa pra construir tá vamos começar a fazer mais quartos individuais é que eu tava pensando em fazer um sobrado aqui né fazer por andares então eu acho que eu vou fazer o seguinte eu vou colocar um esquema aqui que a escada ela vai subir aqui pelo meio acho que vai ficar bem legal mas a escada pode ser de madeira madeira não fazer de barro barro não que a gente vai gastar muito barro agora é madeira mesmo que a madeira é infinita apesar do barro e do calcário também uma escada aqui uma escada aqui acho que eu vou fazer um negócio legal aqui e aí depois que estiver pronto aí eu vou subir mais um andar aí eu vou colocar consigo ver peraí que eu vou conseguir agora e e aqui aí pra eu fazer outra escada eu preciso três né eu burro nossa horrível enxergar aqui peraí aí boa tem três já ali tem né três aqui tem dois um dois aí é a ideia aí depois que fizer esses três faz mais uma escada pra cima acho que vai ficar legal assim vai ficar bem bacana só que essa escada aqui ela ficou ela enganchou na outra não né não não pode fazer assim tem que dar mais um bloco de espaço eu acho deixa eu ver aqui e sim ficou sim ó lá pegou sim é que é ruim de enxergar quando mas pegou ó lá tá na reta ali as escadas e aí eu vou colocar mais uma escada aqui tá um apartamentozinho de luxo faltou a porta aqui Ana faltou a porta aqui Ana tá de brinquedo aí mano vai deixar o cara morrer congelado pô vamos lá mais um pouquinho então pra eles começarem a produzir aqui a habilidade que se eu não me engano é confecção deixa eu até conferir aqui é isso mesmo itens básicos como tijolos ó é confecção tá se eu não me engano não tem especialização de confecção então tipo qualquer coluna pode chegar lá e atiçar o fogo moldar o tijolo que depois é automático né aí só tem que chegar lá e colocar os materiais então como a gente vai passar o inverno produzindo e a confecção tá depois das tarefas mais básicas aqui eu vou fazer o seguinte vou meter confecção se eles não tiver mais nada pra fazer beleza já tá tudo certo vamos configurar aqui também já passou a onda de frio já foi tranquilo tá todo mundo agasalhado mais 300 tijolos aqui tá não vou colocar pra fazer sempre porque senão não para vai fazer sempre tá play aqui mais 300 e aqui mais 300 mas será que você tá fazendo tudo isso? porque a gente tem um objetivo lembra esse lado do começo lá do primeiro episódio lá o objetivo aqui é fazer pirâmide deixa eu ver como é que tá a situação de madeira aqui deixa eu cortar as madeiras que estão dentro do meu do meu limite aqui e tá passando fome porque quer porque tá cheio de comida deixa eu até mudar a visão aqui pra aí tem 42 refeições e olha o tanto de barro que tem aqui pra pegar suave muito barro isso aqui vai dar muito tijolo pode cortar essas árvores aqui também tem mais aqui em cima aqui tem que tomar cuidado pra não fazer nada fora dos limites aqui do fosso né pra não dar ruim e aí provavelmente a minha área de da pirâmide provavelmente vai ser essa aqui mesmo vai ser essa aqui que eu acabei de fazer o fosso então eu vou puxar a pirâmide a partir daqui ó já começou já olha lá tá vendo é produzido automático o que que precisa acontecer precisa do colono vir até aqui e moldar o barro né e atiçar o fogo pra começar a produção e eu esqueci de mudar aqui pra editar pra não usar eu acho que tá tudo editado já né não tá vendo vira madeira e carvão vira madeira e carvão carvão nossa tem que quitar um por um agora de novo infelizmente não dá pra copiar ainda né as configurações mas acho que isso aí vem já já nos próximos updates já tá madeira e carvão tem que tirar todos aqui antes que tá ruim com a minha madeira outra graveta madeira e carvão madeira e carvão estamos passando pelo inverno tranquilamente né tá bem de boa aí pronto acho que todos estão configuradinhos agora vou conferir aqui beleza já começou a sair os tijolos já então o que que eu vou fazer pra gente já começar o nosso projeto pior que tem madeira lá do lado de fora deixa eu proibir é peraí proibir aqui proibir proibir isso aqui isso aqui pra eles não dar essa volta toda e ir lá fora pegar essa madeira e aqui também pode proibir essa aqui depois apesar que isso aqui tá perto né isso aqui tá na frente isso aqui tá de boa aldeões com frio aldeões descontentes quanto eu tenho já de tijolos aqui já tenho 100 depois eu faço o restante aqui pra ele não ficar perdendo muito tempo nisso aqui então aí aqui eu vou precisar do que eu vou começar a fazer agora os meus caminhos aqui de tijolo né vamos trocar aqui pra piso de tijolos pra ele ficar bem rápido tá dando pra fazer aqui porque ah tá porque aqui já tá feito de outro material né é tem que remover esse piso aqui pra fazer com tijolos então vamos desconstruir aqui vai aqui é rapidinho a desconstrução é um lapte-vult só encosta e sai pipocana e aí vai ficando o calcário todo no chão aqui o calcário a gente usa pra fazer as pedras né a pedra é legal pra fazer um castelo é bem bacana deixa eu ver aqui aí eu vou fazer pior que eu já fiz a parte de baixo aqui de madeira se eu desconstruir aqui eu tenho que desconstruir nossa pior que não dá pra trocar direto né eu não consigo trocar um tipo de parede ó já tem a parede de tijolos de barro liberado já eu não consigo trocar ó segurando algum botão aqui dá pra fazer não 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 dá e clicando aqui também não tem opção de troca seria bem legal se tivesse mas fazer o que né então vamos lá a minha pirâmide ela vai começar dos quatro cantos então vamos já vixe o que aconteceu aqui eles entraram no fosso ah tá eles estão nossa eles estão dando a volta pra vir cortar essa madeira aqui tá corta aí vai vou bloquear isso aqui pra vocês não pronto olha o rolê que eles deram tá vamos lá então vai ser aqui outra aqui nesse canto essa outra aqui ela vai ficar ver se dá pra ver aqui dá pra ver os dois lados aqui né então ela vai ficar aqui e aqui seria o fosso então ela fica aqui ó minha pirâmide vai pegar aqui ó nesse ponto é isso é isso boa deixa eu fazer uma torre aqui pra eu já iniciar aqui o processo de emboscada dos inimigos eles vão ter que todos passar por aqui inclusive eu tô estranhando da Ana não ter vindo construir essas coisas aqui tudo bem Ana eu vou te perdoar hoje porque se ela tá na prioridade máxima da construção é ela demolindo tá tá construindo demolir faz parte da construção então vamos fazer aqui uma torre aqui de arqueiros deixa eu pensar aqui num negócio legal tá vendo aqui acho melhor fazer de calcário né tô com bastante calcário sobrando tem calcário aqui é a madeira é infinita mas a gente tá meio sem madeira aqui né e até chegar a primavera fica meio ruim aqui pra nós né essa situação aqui não tá muito boa não vou fazer uma torre mais ou menos aqui acho que eu pego toda essa área aqui eu tava em dúvida quero saber na verdade o que acontece com o jogo se eu por exemplo desconstruir aqui ó se eu tirar essa área daqui como é que vai ser o ataque dos caras essa é minha dúvida agora vou fazer isso só de sacanagem só pra ver como é que o jogo vai reagir né se vier ataque nesse episódio aqui ainda então vamos lá enquanto eles estão fazendo aqui eu estou no inverno aí o próximo é primavera mas ainda falta 5 dias não sei o quanto de madeira disponível aqui dentro da minha área aqui tenho 1400 de madeira mais ou menos dá pra fazer bastante coisa então eu vou fechar aqui o piso aqui né que no caso é o teto posição inválida por degraus tá ok só faz onde der aí pô tá ensinando certo e depois que eles fizerem o teto aqui aí eu tiro o forro e passo pra próxima pra próxima fase ali pro próximo andar deixa eu ver se alguém vai vir aqui aí boa Diogo a terra ela é tirada numa vez só né eu acho é a terra tira de uma vez só só os mineráveis só que não olha tava marcado pra caça aqui aí beleza deixa eu ver tá agora não tem mais saída eu tô tipo preso eu tô dentro de um buraco quer dizer eu tô um buraco em volta aqui né então tipo nada consegue me alcançar aqui e eu não consigo alcançar nada eu quero eu tô fazendo isso de propósito que eu quero ver em que nível que tá o desenvolvimento do jogo nesse sentido né de você poder mesmo escolhendo uma dificuldade super alta né você se fechar e simplesmente ignorar o que vem em volta né tudo bem eu concordo que é tipo o que esse veado tá fazendo aqui mano eu concordo que não faz sentido você escolher uma dificuldade alta e se fechar mas eu quero testar é bom que a gente testa durante a série e aí quando sair atualizações do jogo a gente vai vendo as diferenças depois né então vamos lá aqui eles já vão construir aqui a estrada de tijolos aqui já fechou aqui vamos fazer mais tijolos ISO tijolo vem até aqui este aqui dois quatro cinco é aqui fechar aqui um quadradão é aqui ó tem tem barro embaixo dois dois quatro cinco fechar aqui o círculo círculo não o quadrado né o círculo aqui e aqui boa com isso eu já fecho e caramba fiz uma mais aqui aí vamos cancelar aqui cancela também bolaria pegando fogo fazer mais aqui editar nada de madeira e carvão eu editei os outros editei né não 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 é para fazer eu vou sempre eu vou gastar todo o barro e todo o graveto eu não uso barro para mais nada além de fazer as paredes né ó já tem 248 até ter 300 aí quando não tiver eles vão gastar troquei os outros aqui o material troquei né troquei mano maluco acabei de trocar aí aqui mesma coisa 300 não sabe ficar tirando aqui né devia dar para copiar mas tudo bem opa ao ataque vamos lá vamos ver como é que vai ser esse ataque aqui agora eu fiquei curioso vou até acelerar aqui ai pfff os cara vem os cara vieram de mano de ariate trebuchet né na verdade ariate é para derrubar e agora what the fuck ok ah então eu sou obrigado a deixar um caminho e agora mano tem quantos inimigos tem 10 pior que eu nem putz mano tá e se eu der um caminho para eles passarem aqui agora na humildade na humilda vou fazer um caminho aqui ana constrói aqui mano tem barro aí do lado já faz com barro já cancela parede de barro na humilda na humilda nossa confesso que agora eu fiquei com medo qual que será o alcance dessa trebuchet já que eles vão conseguir levar para lá eles conseguem atacar daqui mano qual que é o alcance dela não morre a descrição estará aqui em breve tá nossa olha a distância o louco ele tá mirando nos caras ao invés de mirar nas construção meu Deus o negócio é muito forte olha quebrou lá expôs meu minha comida ali embaixo tá exposta bom pelo menos eles estão mirando num lugar só eu acho será que vai ficar ah precisa ser operada ufa tá ok vamos fechar aqui de novo eu tô confesso que eu tô um pouco assustado não esperava por isso não fecha aqui põe uma porta aqui fecha com o piso aqui de volta depois depois arrancar esse piso pra colocar o piso de de tijolo vai ser chato hein nossa mas o Diogo tomou uma lapada no Kengo tá peraí cadê os arqueiros e o pior é que o Diogo tá machucado ele tá sendo curado putz mano acho que vai dar ruim e se eu desconstruísse aqui de novo agora que eles pararam de atacar com a tribute peraí vamos testar não aqui é pra desconstruir Marcelo ela ia ser burro quero minerar uma parede que eu mesmo construí prioriza demolir essa parede ô meu filho prioriza o jogo toda hora fica mudando pra evasivo mano é neutro não tô mudando pra evasivo a Ana tá vindo a distância ela tá Gabriel quer ir lá dar os tiros lá treinar a mira a armadilha tá funcionando toma tá distraído vai toma falhou falhou tá falhando tudo aí boa vamos ver agora o que o Gabriel vai aprontar acho que ele fica meio preso o Diogo precisa ser tratado mano tem alguém aqui pra fazer esse tratamento nele tomou um crítico ali ok acho que eu quebrei o joguinho né acho que é isso faz com um caminhozinho só quando os caras aparecerem na tela desconstrói o caminho né quando os caras aparecerem e estiverem perto desconstrói estão arregaçando aqui olha lá Diogo quer brincar também se eu não me engano acho que a Jana consegue acertar ele ah não mas ela vai também ser acertada por causa da lança ela consegue acertar com um de distância com a lança a Ana estão treinando mano estão treinando pra quem não percebeu estão treinando mira olha lá 162 ó é ótimo pra treinar arqueiro 300 olha lá nossa filezíssimo deixa eu até mandar fazer mais arcos aqui que eu gostei disso quebrando o joguinho já faz mais 3 arcos beleza quem faz arco é o chumo e o o chumo prioriza aquela produção lá chumo eles não vão voltar lá na trebuch pra atirar será que esse trebuch fica pra mim depois? será que eu consigo hum interessante tô gostando só equipamento de graça só treino de mira o Diogo como é que tá o Diogo também tem mira ó o Diogo já já ele fica com 10 de mira e aí ele pode equipar o arco longo também vamos acelerar aqui tá devagar será que eles desistem do ataque? acho que não ó lá subiu pro 9 só treinando ó saqueadores morrendo tudo eles vão desistir só quando morrer né só quando morrer a maioria deles acho que quando morrer 5 eles desistem 5 ou 6 aí Ana mostra como é que faz 18 já de pontaria nossa isso aqui vai ser uma beleza pra treinar a pontaria pode vir pra cá já Ana nossa 2 crítico toma distraído vai mano gostei muito disso aqui essa foi muito fácil a Ana subiu pra 19 ai que delícia tá deixa os caras ir embora agora deixa eu ver as trebuches já era já foram mas confesso que eu me assustei viu na hora que a trebuches atirou ali eu fiquei com medo muito bom beleza galera finalizar esse episódio por aqui deu muito bom já quebramos o jogo a gente se vê no próximo episódio tem que colocar a carne aqui pra peraí produto fazer até ter faz aí umas 50 editar todas as carnes menos carne humana é isso mesmo opa tira aqui madeira e carvão mesma coisa aqui produto carne defumada até ter 50 tira madeira e carvão beleza finalizar por aqui a gente se vê no próximo episódio mano isso aqui vai ser vai ser um passeio no parque de agora em diante valeu falou não